São inúmeras propostas que precisam ser debatidas, discutidas, para que a gente apresente no prazo de três meses dessa comissão especial, uma proposta objetiva e concreta para os investimentos que precisam ser feitos para a melhoria da educação em nosso país. Nós vemos a iniciativa do governo em ampliar o número de creches na educação infantil. A meta do Plano Nacional de Educação é atender 50% da demanda de creches até 2025, até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. É preciso também fazer forte investimento na formação e na qualificação dos professores que atendem na rede de educação básica. Nós sabemos que há uma nítida rejeição dos governos e das prefeituras no pagamento do piso salarial nacional dos professores. O professor também tem que ter um salário justo e digno e ter um preparo para estar na sala de aula melhorando a qualidade do ensino em nosso país.